É um trabalho minucioso que vai coletar os dados em todos os municípios brasileiros. Em Francisco Beltrão, em torno de 50 recenseadores percorrem as ruas divididas em setores. Os profissionais receberam capacitação, mas nos primeiros dias o trabalho está sendo acompanhado. Nós temos por princípio que o supervisor sempre o acompanhará nas primeiras entrevistas, para ter certeza que ele entendeu os conceitos da pesquisa, que ele sabe como trabalhar com o aplicativo, que ele está se portando da maneira correta. E assim a gente tem a certeza de que teremos uma qualidade melhor na pesquisa e também que ninguém ficará sem ser recenseado. Em Francisco Beltrão, o IBGE ainda está realizando o cadastro para novos recenseadores. Nós tivemos muitas desistências nesse meio do caminho, impedimentos de contratação por órgão federal. E por isso nós estamos com outro processo letivo aberto no momento para a contratação de recenseadores. A inscrição é totalmente gratuita e presencial no nosso posto de coleta, que é situado na nova rodoviária municipal, na Água Branca. De acordo com informações do IBGE, aqui de Francisco Beltrão, que também é responsável por outros 15 municípios da regional, a estimativa é que somente aqui serão visitados mais de 30 mil domicílios no censo demográfico deste ano. Cada profissional está devidamente identificado e a veracidade dos dados do crachá pode ser confirmada pelo telefone ou pela internet. Por isso o órgão pede para que a população receba os recenseadores. Toda a política pública na próxima década vai ser utilizado o censo demográfico para isso. Empresas, quando vão investir em um determinado local, vão olhar informações daquele município. E é o censo que traz informações a nível municipal. Então por isso é importante que a população receba bem o recenseador, responda corretamente, porque é importante para todos nós. A dona Rosi, do bairro Presidente Kennedy, recebeu a visita do IBGE nesta terça-feira e respondeu o questionário em poucos minutos. Foi rápido, foi rápido, bem tranquilo. Pessoal muito educado, muito, muito, muito importante, eu acho.